Buenas Indiada Bem na parada, quarenta na cidade de Viamão É no recanto, pois é lá que a chapa esquenta Bem na parada, quarenta na cidade de Viamão Mas não tem nada, é ditado nem que tenha Caraco também é lenha, até garanto meu irmão Vai pegar o fogo, o tição e o braseiro E o gringo que é churrasqueiro já está esperto na mão Enquanto isso, lá no fundo a cozinheira Ajeita a boia-campeira, completando a refeição E lá no palco... Não tem nada, não tem nada, não tem nada Ajeita a boia-campeira Ajeita a boia-campeira, não tem nada, não tem nada Maratina, não tem nada, não tem nada Maratina que é uma das missões Maratina que é uma das missões Lá levando a ver São Luís Lanzar, não é Martina? São Luís Lanzar, não é Martina? Marinheiro 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 aí também Tem vários artistes aqui Que pela primeira vez que eu estou hoje aqui Conhecendo o Recanto Gaúcha E pretendo voltar toda vez que tiver festa aqui E o Bruno me convidado também Então, um abraço a todos Bom dia, muito obrigado E bom almoço a todos E um feliz aniversário da universidade Obrigado Muito obrigado, André Agora nós vamos falar com o Carlinhos da Basta E ele, ele que já é assíduo aqui na casa, né Carlinhos? Uma boa tarde Boa tarde, Aldane Boa tarde a todos que estão presentes É um prazer Mais uma vez estar participando no aniversário do nosso amigo Arzimiro E jamais a gente poderia deixar de vir Uma pessoa amiga da gente E também mostrar um pouco do trabalho, né Martina? Fala do segundo trabalho já Não, desculpa, desculpa Mas Carlinhos, tu já está com um novo trabalho Que é cantando no Rio Grande Vai deixar as músicas aqui pra gente divulgar o teu trabalho E nós temos um No primeiro No primeiro, não, mas um anterior Qual você é desse que já tem, Carlinhos? Esse já é o quarto Esse já é o quarto, esse que está saindo agora é o quarto volume Esse tu não tem ainda na rádio aí, né Martina? Não, não tem Mas fala um pouquinho do teu trabalho Esse tio é cantando no Rio Grande As músicas aqui são todas de minha autoria Sabe que eu escrevo, canto, toco a corzinha E a música gaúcha, as gaúchas românticas Esse não é muito largadona, não Então, esse terceiro Terceiro, o volume 3 Também Todos de minha autoria E Participação do Cristiano da Cordanha Nós temos uma prova gravada aqui na de dois Então, eu estou Agora Trabalhando quatro volumes Vamos E aqui Vamos voltar Terceiro O volume 3 Não se vê mais estropeiros É isso aí Obrigada, Carlinhos e Brecht Estaremos divulgando esse quarto trabalho Só deixei pra gente Então, de aconselho É contigo Vamos mandar Carlinhos na gareta Tchau 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 Tchau